No dia em que a LPD completou 64 anos de existência, o presidente da mentora máxima do nosso futebol fez a festa do estádio Costa Rodrigues com várias partidas de futebol. O adversário escolhido foi a seleção de vitória do Meari, que veio disposta a colocar água no chope de Pinheiro. É verdade, acho que faz um bom tempo já que não joga aqui, tenho muita saudade desse lugar, mudei muito bem, onde fiz muitos amigos. E hoje jogando contra é meio complicado, mas a gente tem que defender a escolha de onde está jogando agora. Fico convidado para jogar pela seleção de vitória do Meari, espero que seja um bom jogo com o público e que possa tudo dar certo e a gente possa sair com uma vitória. Pinheiro passa por uma reformulação no futebol com novos talentos, que esperam alcançar o seu objetivo. Em campo, a seleção de vitória do Meari veio com jogadores bem mais experientes, como Sanches, que atuou uma vida pelo Sampaio Correia. Os visitantes foram bem melhor em campo. Cadenciaram jogadas, fizeram a bola rolar de pé em pé, envolvendo a seleção pinheirense. Até que Maicon rouba a bola na defensiva de Pinheiro. Flávio lança a Lebel, que passa para a língua, impõe correria e toca com visão para a Nineca. Ele domina e bate firme para fazer Pinheiro 1x0. A seleção de vitória cresce de novo em campo e a zaga pinheirense não fez cobertura. O atacante Marivaldo deixou tudo igual em 1x1. E não é que por pouco o segundo gol não sai, Marivaldo pega mal na bola, que passa sob o travessão pinheirense. Mas no lance seguinte, o zagueiro Lucas não acompanha Mael. Lucas puxa o meia de vitória. Nelson dos Santos marca a pênalti, que Marivaldo bate e faz o gol da vitória para a vitória do Meari. É, graças a Deus, né. Primeiramente, agradecer a prefeitura que deu essa oportunidade para a gente de vitória mostrar o nosso futebol aí. E graças a Deus pela equipe deles também, que não é ruim, é muito boa a equipe deles. E graças a Deus para cada um da nossa equipe, o desempenho de cada um aí. É em uma série de erros de Pinheiro. Na nossa falha eles conseguiram fazer o gol. E a tática de jogo deles foi melhor do que a nossa, não por falta de treinamento. A gente viu que o nosso time ainda tem um pouco o que aprender. Os meninos ainda estão no novo, estão... Aquela vontade que tem, aquela ansiedade, atrapalha um pouco, né. A gente viu que a gente botou 1x0, onde a gente podia cadenciar o jogo e jogar no contra-ataque. Mas a nossa equipe ficou achando que dava para fazer 1, 2, 3. Aí acabamos levando um gol e agora no finalzinho, uma bola que a gente deixou no mano a mano. Então, teve essa infatilidade aí de a gente acontecer, fazer um pênalti e eles viraram o jogo. A gente vem trabalhando, aí a gente bota alguns jogadores daquela seleção que foi para Santa Helena. Eu já cortei alguns jogadores por indisciplina, por comportamento não condizente com o que a gente pede que seja dentro do ônibus. Essa aqui, a gente já vai cortar alguns, que a gente treina, mostra posicionamento, trabalha exaustivamente aqui, posicionamento. Agora você vê, no finalzinho do jogo, jogo 1x1, que é uma festa aí. O nosso time saiu com a bola dominada, foi todo mundo, ficou só Lucas aqui. Outra coisa, era para o Lucas parar atrás do jogador e pronto, não tinha o que fazer mais nada. Deu o bote, deu o bote errado e o cara foi e fez o golfe. Mas a gente vai fazer o que? A gente está aqui para aprender. Quem não erra, entendeu? Não pode se considerar um perfeito. Nós erramos hoje e nós vamos adquirir, pouquinho em pouquinho, a perfeição dos treinos. O que falta para a seleção pijerense? É, como a gente fala, às vezes a juventude, como eu falei, às vezes a ansiedade, coisa muito. Às vezes tem uns jogadores mais experientes, que acadecem o jogo, onde a gente pode se basear na seleção de máster deles, onde eles não têm muita correria, mas a gente vê que eles tocam muito bem a bola. Isso, mas os caras não vêm para o treino. A gente convoca os caras, por exemplo, Carlinhos. Carlinhos estavam jogando, pediu para sair, porque não vêm treinar por causa do trabalho dele. Capão, não vêm treinar por causa do trabalho dele. Pisca, não vêm treinar por causa do trabalho dele. E outros jogadores que a gente convida, mas a maioria trabalha, não vêm. A liga fez a festa para a vitória dançar no estádio municipal Costa Rodrigues. Só que nós perdemos, então seria comemorar o aniversário ganhando. Mas a gente tem que tirar de proveito disso aí, é a iniciativa, é formar a seleção novamente, formar depois de muito tempo a seleção de máster. E nós esperamos dar continuidade a esse trabalho aí. Já no sábado, nós estamos marcando amistoso aí contra Pedro do Rosado, a seleção principal é a seleção de máster. Vamos tentar fazer um trabalho aí já visando as competições ou da federação ou as competições que a gente tiver que fazer aqui na Baixada.